O chanceler alemão Olaf Scholz negou nesta sexta-feira ter exercido qualquer pressão sobre o escândalo CumEx, um caso de fraude fiscal sobre dividendos, na declaração diante de uma comissão parlamentar de investigação. O caso foi um dispositivo de otimização fiscal criado por vários bancos que permitia investidores estrangeiros aliviarem os impostos sobre dividendos. Dezenas de pessoas foram acusadas no contexto do CumEx na Alemanha, entre elas, banqueiros, corretores financeiros, advogados e consultores. Mais de dez países foram afetados pelo escândalo. Entre os bancos incriminados está o Warburg de Hamburgo, que devia 47 milhões de euros à cidade portuária alemã. Investigadores tentam descobrir se alguns líderes políticos, entre eles Scholz, então prefeito de Hamburgo, pressionaram o Tesouro Municipal a desistir de recolher esses impostos. Aparentemente, a decisão de renunciar ao reembolso do dinheiro devido pelo Warburg foi tomada logo após uma conversa entre Scholz e o então diretor do banco. O atual chanceler alemão nega ter pressionado os responsáveis do fisco, mas várias informações reveladas nos últimos dias contradizem a versão. Veículos da imprensa afirmam que os investigadores tiveram acesso a vários e-mails de alguém próximo a Scholz, que forneceriam elementos potencialmente probatórios. Além disso, a polícia encontrou mais de 200 mil euros em espécie na casa de outro político do Partido Social Democrata, que pode ter desempenhado um papel no reembolso ao banco, o que alimenta suspeitas de um possível acordo financeiro secreto. O caso não foi bem recebido pela opinião pública e Scholz agora é menos popular do que alguns ministros do governo, menos de um ano depois de assumir o cargo. Obrigado. 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 Obrigado.